Glória, glória a Deus Glória, glória a Deus Primeiramente eu estou muito honrado Agradecido porque eu acordei de madrugada Para orar a Deus Daí o meu pastor do lado do Bom Sucesso Falou para mim Preciso de você hoje aqui Falei, pastor, mas eu dei minha palavra Não, eu creio que tem que ser 8 a 80 Aleluia Aí ele falou assim, outro lado da linha Eita, tchim da gota serena Eu falei, pastor Deixa eu te fazer uma pergunta para cima Deus quando promete as coisas para nós Aliás, ele prometeu para mim Para todos nós que já estávamos no ventre da nossa mãe E portanto nós estamos aqui Por que nós estamos aqui? Porque ele deu a nossa vitória Ele nos amou É verdade? E nessa campanha hoje Até que nós chegamos Se nós chegamos até aqui Porque ainda tem um Deus fiel ao nosso lado Se nós caminhamos em um parque Você pode pegar só de fecinha de visual Eu já vim aqui uma vez, já falei, né? Mas eu posso andar, eu posto atenção Eu posso andar Eu não ponho dificuldade para não ficar a Deus Aleluia Eu vou para a vida Pão que Deus manda nos tuas irmãos Aleluia Eu não posso ficar a feia para falar do amor de Deus Aleluia Na minha casa, louvor 24 horas no ar Tem um vizinho E às vezes fecha a cara, né? Aí eu brinco com ele Falo, ah, se você não gosta de Deus, se multa Aleluia Vou fazer o que é seu E Deus, pai, para me louvar a ele Eu vou louvar a ele Na dificuldade, vai dizer, louvor na dificuldade Você vai louvar a ele Entre as coisas ruins que acontecem na sua vida Está doente, querido Você vai louvar a ele Não vai dizer louvor, agora poucas meninas louvarem Enquanto você louva Deus trabalha sobre a sua vida Deus exalta você Outro louvor que a menina louvou aqui Deus honrou o Daniel Na cova dos leões Deus falou o que para o Daniel? Deita no travesseiro para você dormir Tipo se eu ou você Você deitaria na barriga do leão? Hã? Quando você olha essa aquele curso de preto Você falava eu? Meu Deus, você não iria Né? Mas eu quero te lhe comer Eu quero saudar a irmã igreja na paz do Senhor Jesus Essa é uma vez Ele vai sair em cama de igreja Ficaria de pé para louvar comigo É um louvor conhecido, amém? Amém Glória a Deus 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 Basta O tempo de sofrer já terminou Fica em frente É a resposta de Deus hoje pra você Todo aquele que pensou Que tudo ia dar errado pra você É a resposta de Deus mais uma vez Está envergonhado Foi que a vitória é nossa Em nome de Jesus Foi que o tempo de sofrer já terminou A resposta da minha é Quando estava preto Nas copas dos leões É o tempo Deus que está hoje aqui Foi que o tempo de sofrer já terminou Ninguém pode impedir Porque Deus te escolheu A vender Pai, invata a Tua força Pai, levante a cabeça Pai, não tema o inimigo Pai, Jesus está contigo Pai, vem dentro da barreira Pai, vem dentro da cadeira Pai, porque ninguém pode perder Pai, porque ninguém pode perder Abre, vem dentro da barreira Pai, vem dentro da barreira Aleluia! 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 A vitória é na frente de Jesus Pai, Pai, me mostra a Tua força Pai, levante a cabeça Pai, não tema o inimigo Pai, Jesus está contigo Pai, porque a vitória é Tua Pai, me mostra a Tua força Pai, ninguém pode impedir Pai, porque não te escolheram Pai, levante a Tua força Pai, levante a cabeça Pai, não tema o inimigo Pai, Jesus está contigo Pai, levante a Tua força Pai, levante a cabeça Pai, levante a Tua força Pai, levante a Tua força Pai, porque não te escolheu Pai, levante a Tua força 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 Salmo, Isaia 43, 13 Pai, levante a Tua força Sabe o que? Operando Deus, quem? Ninguém pode impedir que Ele tem Pai, escreve o nome do Senhor Jesus Eu quero agradecer Essa rica oportunidade Essa festa maravilhosa Que Deus nos presenteou Esse é o presente Do Senhor Jesus Esse é o presente maravilhoso Deus está sempre A maior noite Uma hora da manhã Não tem problema Não tem problema Sabe o que? Você está buscando Deus Você está buscando Jeová Rafa Você vem Deixou a Tua casa Lá de Pai, no ar Durante o dia Tirou um dia Para ensar Para louvar a Deus Louvado a menina Louvou aqui Vai passar Um dia tudo vai passar Um dia vai passar E a vida morava Agora é do Senhor Viu? Eu vou dizer algo Para os irmãos Não temas Não fica frio Quando o inimigo Chega perto de você Sabe por que o inimigo Chega perto de você? Sabe por que eu estou A vitória para a próxima De você Ele quer roubar a sua atenção Fazer você xingar O orador Que está com o vizinho O inimigo fala Hoje ele não vai receber a bênção Dá o anjo Volta para trás A sua bênção Quando você fala a palavra Xinga Até aqui o Senhor Nós Então por que não Não pode seguir em frente com ele Aleluia Glória a Deus Deus é lindo Deixa eu contar um terço Da minha história Para vocês Vocês falam que você me chama De ministro Você vai contar um terço Da minha história Para vocês Vamos contar só um pedacinho Um pedacinho Mas é para vocês ficarem alegres Sabe Não vai ficar triste não Porque quando eu acordei Eu fiquei mais alegre Você sabe Você sabe quando é uma pessoa Atacendo o caixão Você sabe Quando está o coveiro Do lado do outro Aí você escuta aquela voz De mente Lá no fundo Lá no fundo Assim sabe Ele que já era Pode errar Deus foi lá A mão me tirou Por que que ele me tirou Porque eu tenho promessa Ele fez promessa Então eu vou consovar muito Não morrerei Enquanto a promessa Não cumprir Quem tem promessa De Deus Não morre não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Fala aí agora para você ver Abraão acreditou Abraão acreditou Na sua prosperidade Abraão acreditou Nas promessas do Senhor E Deus honrou Abraão Sai de sua terra Né E eu vou te chamar Eu brinco com o meu pastor A vez ele fica até bravo comigo Eu falo Eu cheguei Eu cheguei Ele está com a cabeça Meia baixa Eu falo Pastor O que aconteceu A esposa não deu comida Nós estamos em casa Não teve almoço Não ficou do castigo Ah mas Diga aqui Irmão Que eu vou por um lugar Não sei ninguém Eu vou falar Meu filho Você é um pastor Só tem autoridade Eu só sou o velho E como nós todos Aqui sou a moeda Do Senhor Jesus Como diz o salvo 23 Do Senhor Meu pastor E nada Me faltará Então Ele brinca comigo Hoje eu falo Eu trago a paz Do meu pastor E eu quero agradecer Eu quero agradecer Essa reino Para tentar As palmas Vem forte Seu Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Que coisa linda Deus é fiel Então vai Levanta a cabeça Que Deus é contigo Amém Glória a Deus Também quero dar Uma rápida oportunidade Nossa missionária Cris E dá um beijinho Na flor Amém Louvado seja Deus Pois a missionária Cris E a Fernanda Lila Também vai estar Louvando ao Senhor Já prepara Se louvou Glória a Deus Louvado seja Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Salve a igreja Com a paz do Senhor Amém Glória a Deus Estou alegre Nesta noite Eu ouvi Deus Falando neste lugar Revendo O meu povo A minha família De onde eu nasci Aleluia Minha pastora Gilda Glória a Deus Pastor Luiz Eu estou me sentindo Em casa Aleluia Neste lugar Além de tudo Deus está presente Aleluia Neste lugar E coisa linda Que tem acontecido E eu quero deixar Irmão rapidamente Somente um versículo Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Tudo o que está acontecendo Neste lugar Que fica em Salmo 126 Aleluia Fala Senhor Eu já tenho falado Glória a Deus Aleluia Em nossos corações Nós Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Salmo 126 Versículo 3 Grandes coisas Fez o Senhor Por nós Por isso Estamos cheios De alegria Aleluia Eu estava ali Vendo o tema Glória a Deus Até que Nos ajudou o Senhor E eu Refleti Durante um ano Que está fazendo Este ciclo De oração E eu Me lembrei Que foi um ano Inteiro De pandemia Um ano inteiro Onde a gente Ouve Viu Ouviu Notícias Ruins E até aqui Nos ajudou o Senhor E nós Estamos alegres Nesta noite Independente Do que Temos Enfrentado Das lutas E as dificuldades Mas nós Estamos alegres Porque até aqui Nos ajudou o Senhor Até aqui Temos o Senhor Com nós Aleluia E eu Amigo Glorificando E agradecendo Este Deus Maravilhoso Aleluia Que nos ajudou Nos sustentou Aleluia Vimos a mão dele Sobre nós Todos os dias Glória a Deus Enquanto muitos Glória a Deus Desceu a sepultura Outros voltou Para trás Aleluia E nós Estamos aqui Porque o Senhor Nos ajudou Nos sustentou E grandes coisas Fará ainda por nós Por isso Estamos alegres Nesta noite Amém Eu agradeço A minha rica oportunidade E as palmas Do outro nome De Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus é fiel Né As irmãs da Lila Vamos acelerar A gente Que o melhor Ainda está por vir Né Amém Glória Salve a nossa igreja Com a paz do Senhor Amém Que noite linda Maravilhosa Estamos agradecendo Ao Senhor Por essa festa Maravilhosa Eu quero dar louvor Gostaria que a igreja Ficasse em pé Eu quero agradecer Ao Senhor Por tudo que Ele tem feito Em nossa vida Né irmãos Até aqui O Senhor está conosco Né Louvado seja Deus Louva nessa noite Comigo irmão Que o Senhor está aqui Mãe Louvado seja Deus Oh Deus maravilhoso Obrigado meu Deus Obrigado Senhor Por essa noite maravilhosa Tua presença Senhor Glória a Deus Glória a Deus Oh Deus Oh Deus maravilhoso Louvado seja Deus Entra no quarto Fecha a porta É hora de falar com Deus Oh Aleluia Louvado seja Deus Sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória Amém Aleluia! Ele viu e sabe o poder de plantar toda a ferida, Jesus, Tua presença é o que eu mais quero, Jesus, Tua presença é o meu remédio, Jesus, eu não quero homem grato, só quero que curte-te, Jesus, Tua presença é o que eu mais quero, Jesus, tu, você, eu meu remédio, Jesus, eu, 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 eu. Com a presença, com a presença, com a presença, com a presença Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. 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 O sofrimento. O choro. Amém. Amém. Deus está aqui. Está lindo. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. O coração está aqui. Amém. Louvado seja o Deus. Amém. 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 E reencontramos os meus amados irmãos. Pastor Glob. Eu não vou falar o nome de todos nós. Como é que eu é meu nome? Aí a bênção é grande. Chegar lá fora é estreito. Pastor Angina, Pastor Luiz. Pastor João. Meu Deus do céu. A bênção é grande. Já estou sendo ameaçado. Deus fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos. Desde o início do culto. Deus tem falado. Grande Deus, aleluia. Deus tem falado que vai dar vitória. Deus tem falado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele vai entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja a Deus naquela peleja. Ele vai entrar dentro da tua casa. E vai mudar a sua situação. Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus, aleluia. O título já diz tudo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É rápido. Vamos deixar o versículo para a meditação da igreja. Que fica em João. Louvado seja o Deus. Capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Pedro. Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus. Se tu não lavar os pés. Não tem parte comigo. Disse-lhe-se mal Pedro. Senhor. Não só os pés. Mas também as mãos e a cabeça. Eita Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui nesta noite para alongar o Espírito Santo de Deus. Você está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Você não saiu da sua casa em vão. Para falar em apenas mais um culto não. Você saiu da sua casa com propósito. Falando Senhor. Fala comigo. Senhor. Vou lá buscar uma resposta. Da tua parte. Louvado seja Deus. E eu e você temos que fazer. Como simão Pedro fez. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde ele falou. Se tu não lavar os pés. Você não tem parte comigo. Aí Pedro falou. Senhor. Então lava os pés. As mãos. A cabeça. Amém. Os amados. Dá para o seu coração. Se entregue ao Senhor. Porque grandes coisas. O Senhor vai fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Abra o seu coração. Grande Deus. Aleluia. Porque nós vamos no culto. E nós falamos que o Senhor não fala conosco. Quando nós estamos desvendados. Mas quando nós abrimos o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E falamos. Senhor. Fala comigo. Uma criança que veio aqui na frente. E você está ligado no trono da casa. O Senhor vem com a sua resposta. E nessa noite. É noite de resposta. Essa noite. É noite de vitória. Essa noite. É noite de bênção. Então toma posse da sua bênção. E as palmas louvam o Senhor. Aleluia. 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 Que coisa linda. Vai receber na igreja. Vai comer. Vai dar. Vai agora. Amém. Louvado seja Deus. Na paz e igreja. Amém. Com glória. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Acabou a pilha do microfone. Agora continua. Aleluia. Aleluia. Na paz e igreja. Amém. Quero estar para eles. Amém. Glória a Deus. Amém. Salmo 51.11. Diz assim. Não me lances fora da tua presença. Nem retires de mim o teu Espírito Santo. Pode chegar lá. Vai receber a palavra pra glória. Glória a Deus. A sobra que adoraço. Aleluia. 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 Quero te obedecer Me unir aos teus pés Porque santo tu és Teu meu amor recebeu Sou pequeno e calafado Me obedeço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor vai cuidar de mim O teu próprio pecado Quando eu peguei assim Você segue reivindicado Você segue reivindicado Me ajude a ser fiel Eu quero chegar ao céu E te dar prazer, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu amor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu prazo de alamás É o meu vencer Me unir aos teus pés Porque santo tu és Que eu não vou receber Eu sou pequeno e calafado Eu mereço teu amor Eu sei que mesmo assim O Senhor vai cuidar de mim O Senhor vai cuidar de mim O Senhor vai cuidar de mim Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor O meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor O meu prazo de alamás O Senhor vai cuidar de mim É o meu vencer E humilha os teus pés Porque santo tu és Eu não vou receber Eu não vou receber Eu não vou receber A te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Eu não vou receber Aos teus pés, Senhor O meu prazo de alamás O Senhor vai cuidar de mim Eu não vou receber Eu não vou receber Me humilha os teus pés Porque santo tu és Eu não vou receber Eu não vou receber Eu não vou receber Eu não vou receber Eu não octubre É só Deus que vai dizer É só Deus Eu não sei qual caminho Que você parou Mas não pare no caminho, não Aleluia! Amém. 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 Carente para ele, né? Nas bênçãos de nós, dos irmãos, dos servos de Deus. Abençoe com a alegria e com a do Senhor nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou estar lendo aqui em Provérbio 3, 9. Amém? Provérbio 3, 9. Diz assim, honra o Senhor com as tuas fazendas e com as preguiças de toda a tua renda. E te encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostro os teus lagares. Amém? É promessa do Senhor para mim e para a tua vida, né? Deus vai te multiplicar, vai te abençoar, o seu celeiro, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Sai com alegria, né? Para o primeiro agrado, vai receber então dentro do Senhor, né? Abençoe com a alegria e com a alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com a alegria lá no céu brilhará e Deus descompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos e oferece-me com o coração. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória a Deus A igreja coloca sobre seus pés Vamos estar apresentando as ofertas O pastor Júnior Eu vou orar pelas ofertas O pastor Luiz vai orar pelo pastor Júnior Estenda suas mãos Querido Deus, amado Pai Nós te agradecemos Deus por essas ofertas Senhor, que o Senhor venha Abençoar, meu Pai, todos aqueles que te ofertaram Também aqueles que não puderam Abençoa da mesma forma Que o multiplica na vida De cada um, prospera Na vida de cada um, multiplica No celeiro de cada um, Senhor Em nome de Jesus, eu te agradeço Pai, amém Pai, amém Pai, Senhor, para a igreja Feliz com o Senhor nessa noite, amém Ainda tem tempo, viu, Deus Jesus mandou a noite Mão, entrou uma pessoa, um homem aqui Eu entrego Deus mandou eu entrego Não tenho medo Não tenho medo de cara feia Não tinha medo Quando estava no mundo Entrava em cada lugar Cada lugar Terrível Eu entrava E agora com Jesus, irmão Eu vou aonde Ele quiser Entrou o homem essa noite Com espírito maligno E esse Deus mostrou Esse homem Esse espírito maligno Assim como Enraizado Só vai sair se você quiser Tem coisa que sai Quando o homem quer Quando o homem não quer Não sai Tem raizado Mas não é só o homem que tu quiser E se tu entregar a vida pra Jesus Esse demônio vai ser a tua vida Viu E Deus mostrou aqui Claro, claro Eu sei quem é Só não vou apontar Porque Deus não me vergonha Ninguém Mas eu sei Vamos orar pelo servo do Senhor Pastor Júlia Que Deus abençoe a vida Pastor Júlia Pastor Cílio também Meu amigo está aqui Tanto famílio Louvado seja Deus Tenha as mãos pra cá Missionário Jair Ele sabe que o lugar está aqui Missionário Jair Tem lugar pro Senhor aqui Oh, aleluia Oh, glória Eu não estou pescando em aquário Estou pescando aqui Nem Não estou pescando em aquário Não estou pescando em aquário Vamos orar pelo servo do Senhor Soberano Deus Eterno Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Eis o teu filho Senhor Que é boca de Deus Essa noite Para os nossos corações Venha usar a vida Do teu servo Meu Pai O Senhor já deu a palavra Pro teu filho Essa noite Usa ele Para falar conosco Fala com a tua igreja Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Amém A igreja é de pé Com a igreja do Pastor Júlia Amém Aleluia Quem está feliz nessa noite Quem está sentindo o Ebenezer de Deus aqui Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite Mas eu entrei para glorificar o nome de Deus Porque até aqui ele me ajudou e te ajudou Até que ele te sustentou e me sustentou Se eu te perguntar quantos livramentos Deus já te deu Só esse ano Eu não vou nem para trás Eu vou só esse ano Você tem muito para glorificar o nome de Jesus Irmãos Pode se assentar Eu aqui eu me sinto em casa Louvado seja o nome do Senhor Aqui a nossa pastora Gilda Conheço ela há 11 anos E tenho carinho como minha mãe Na fé Tanto que vocês viram ela pegar no meu terno aqui Me arrumar Ela tinha dia que eu chegava na igreja Ela botava a mão e me arrumava Porque eu sou um homem meio assim Que não tem muito essa coisa de terno, de gravata A gente usa nos dias Que tem que usar para a honra e glória do Senhor Jesus E ela sempre me arrumava Ela sempre cuidava de mim Então eu tenho um carinho e um zelo Por como mãe Tenho aqui o nosso pastor Luiz Conheci ele nas vigílias da casa da nossa irmã Maria A esposa dele também As dirigentes, as pastoras Deste lugar eu quero agradecer Porque Deus Aleluia É fiel Louvado seja Deus E na outra vez que eu vim aqui Irmãos pregar Eu me surpreendi E contei Rapidinho irmãos Eu não vou demorar muito Eu vou entregar aquilo que Deus mandou E eu sei que Deus vai fazer a vontade dele Mas eu com 16 anos de idade Eu morava aqui no Triunfo Eu com 16 anos de idade Mais um grupinho de jovens Sentando bem ali no fundo daquela cadeira Primeira vez que eu vim aqui Irmãos eu me emocionei Eu sentei ali no fundo E eu não era cristão Era desconvertido Não servia a Deus E chegou um obreiro pra mim E falou assim Você crê em Deus? E quem não crê em Deus? Né irmãos? Até quem é de outra religião Não acredita em Deus Eu levantei a mão e falei Acredito Daqui a pouco no final do culto O pastor que era daqui desse lugar Falou assim Eu convido o irmão Júlio A vir aqui na frente Irmãos eu e os jovens Saímos correndo Pensa nesse gordinho correndo A gente correu Irmãos subindo pra cá Com 16 anos Deus já tinha uma promessa na minha vida Só que eu protelei a promessa Eu deixei E aí quando foi no ano passado